Salve, salve rapaziada, tá começando mais o Batucano com Marte Rapaziada, pulando de alegria, saltando de alegria, tá vendo essa batera, essa Pure Export Pois é, em agosto estaremos comemorando dois anos de aulas online Então galera, meu agradecimento é primordial a Deus, cara Deus é o responsável por isso, Ele que nos dá força, Ele que nos dá o ar Se a gente é 100% dependente dele, essas coisas acontecem Então em comemoração dos nossos dois anos de aulas online pelo WhatsApp Estaremos sorteando essa Pure, rapaziada Bumbo de 22, tom de 10, 12, surdão de 16, caixa de 14x5 já com pele aquária Pele Zuno nos tambores agudo e pele Hidraglide no surdo de 16 Rapaziada, essa batera tá com timbre e também vai o Crash de 18 da Asia Mais um chimbal de 13, rapaziada As ferragens, estante reta, máquina de chimbal, estante de caixa e também o banco O tema das nossas aulas em agosto será DDV Distribuição, dinâmica, na verdade é dinâmica, distribuição e velocidade Os três pilares que eu mais trato nos meus workshops Distribuição, oh, de novo, dinâmica, distribuição e velocidade Então galera, se você quiser participar desse sorteio Se você quiser participar também das aulas Tem um link na descrição do vídeo e nos comentários E também o meu número também estará lá Se caso não der pra você acessar pelo link Eu deixarei meu número lá, tá rapaziada? Então é só clicar lá, o valor é super simbólico Apenas 20 reais Rapaziada, olha essa cor Olha isso galera Meu Deus do céu Eu jamais imaginaria que íamos sortear uma batera desse jeito Os tons aqui rapaziada Olha o sistema que já é Não é o tambor furado, saca? Meu, coisa linda rapaziada Graças a Deus, coisa fina E também galera Não cheguei a falar, mas O pedal também é pier galera Vai um pedal pier top também rapaziada Então não fica de fora das aulas e nem do sorteio Chimbau, crash Mano, só Deus pode fazer isso galera Só Deus pode fazer um milagre desse tamanho E ainda maior que eu tenho fé pra isso Então, bora estudar e bora participar E feliz dois anos de aulas online pra gente aí Glória a Deus rapaziada Tamo junto Um beijo, participe E a palavra é Os seus sonhos são possíveis Se Deus sonhá-los primeiro Pô mate, mas Deus não sonha Ô irmão, entende a palavra aí varão Beijo galera, tamo junto